Era um vulcão a gocear daquela torre de pida. Xalila Baredas, fogardinte, de abre uma forma de gente, nesta Miranda sofrida. O paiou-o foi pelos aires, por secudo e traição. O la pobre rouba-clore pintou os campos ao redor de negros como garbão. Sempre uma voz de coragem, entre choros e orações. Venga, venga, alga de breve, este demônio tem sede. Mirei bem pelas susfeições. Os fresno encandilado, colhi luz no chão regaço. Até a espécie a muralha, afrontavam a fornalha, colbaldo de braço em braço. Nas portas da cidade, um mear frio a la espreita. Abri caminho para o silo, a quinta me brava de medo. Corpos de alma desfeita. La historia fala de ti, Miranda, sofrida nesta impostura. Me renasciste de las cinzas, con toda la tu bravura. Con toda la tu bravura, Miranda. Veja, 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 veja. Veja, veja, veja. Obrigado.